Treinamento. Usando uma máscara opaca para simular visibilidade zero. Não tem como chegar atrasado nessa, novato. Tenho duas máscaras. Não, mas ele respira normal, né? Você respira anormal? É. Não vou ver nada de anormal. Isso não está nem cenótico. Você vai ver. Vamos sair daí, regala? Ah, tá. Tira a máscara sua. Vai te ajudar. Tira a máscara. Não tira a máscara. Ele vai ajudar, eu não. Vamos, gente. Vamos sair daí. De rosto, se vira, meu antigo. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ele vai perder o outro. Ele não sabia que vai cair como. Vai perder o outro, vai perder o outro. Vamos lá. Está muito engraçadinho morrendo no incêndio, viu antigo? Muito bonito. Um palhacinho morrendo no incêndio vestido de bombeiro. Isso aí, na vida real, rapaz, você não vai querer nem ficar aqui dentro, esse tempo todo que você está aí, viu? Você não tem noção do que é, um labirinto. Que coisa horrorosa. Sai daí. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar que está tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Eu vou parar de filmar. Errou. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Cilindro aí, regaço. Presta atenção. Usa sua mão. Sua mão e seus olhos agora, ó. O registro tem que ficar para baixo. Pode achar. Pode achar. Pode passar para passar para o nosso marido. Põe no grupo. Passe para o Léo e coloquei no grupo também. Antigo, você vai cair o cilindro. Vai morrer no ambiente de casado. Passe para o Léo e coloquei no grupo também. Passe para o Léo e coloquei no grupo também. Passe para o Léo e coloquei no grupo também. Dá só um xizinho aí. Volta bem a volta para trás. Volta para trás. Volta para frente e virar. Volta. Volta. Você segura aí, Antigo. Você não sobe não, regaço. Dá um chãozinho aí. Passe para nós. Ele está deitando em cima do cilindro. Vai do cilindro. Pode ir. Fica para o Léo e coloquei. Passe para o Léo e coloquei. Passe para o Léo e coloquei. Passe para o Léo e coloquei. Você vai ficar carregando esse cara igual um bebê? Fala para os seus amigos se você está com problema, regaço. Avisa os seus companheiros. Eu estou sem cilindro. Cilindro, cara. Identifica. Desenrosca, vai. Desenrosca, pô. Ótimo jeito de tirar esse fio aí. Toda edificação pode ser que tenha um cabeamento dentro dela. Vai cair em você. Ó. O negócio que a gente enrosca nem enxerga. Varal, cara. O negócio que eu tenho que abrir o livro? Não. É o que comecei aqui. Vai, mano. 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 Vai, desce. Tá aí, regaço. Tá vendo o cilindro só o que acontece? A gente que volta. Ele deve ser para baixo, ó. Tá vendo o cilindro só, Tito? Errou. Errou fio. Errou fio. Errou fio. Errou rude. Que coisa horrorosa. Sai daí. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar aqui. Tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Olha só que desgraça. Parar de filmar isso. Vou parar. Nossa.